Oi, passando para desejar um fim de 2021 maravilhoso e que o 2022 seja tão lindo e maravilhoso quanto esse impacto do sabiá aí no fundo, você tá vendo né, eu desejo a você e a todos seus familiares e amigos muitas felicidades, muitas e muitas felicidades, sucesso sempre, um grande abraço e feliz fim de ano e maravilhoso 2022, tchau!